PESSOL Com o tal ajuste fiscal, o governo Dilma tira dinheiro dos hospitais, escolas e da sua mesa, enquanto os bancos lucram como nunca. O desemprego e a inflação crescem e a sua vida piora. Mas o PSDB e o PMDB não querem mudar isso. O plano econômico deles é o mesmo. Falam de corrupção, mas recebem dinheiro das empreiteiras da Lava Jato. O PESSOL não tá nessa. Nossa luta é com você, nas ruas e no parlamento. A CIDADE NO BRASIL